E aí galera, beleza? Eu tava aqui terminando de tomar café, editar um vídeo, mas eu resolvi começar o vlog já porque eu quero contar um negócio pra vocês. Eu fui atacado por um animal selvagem, olha aqui ó, como vocês podem ver, nessa parte aqui tem um corte, isso aqui tava aberto galera, por causa do cortezinho assim, tava bem fundo, até achei que tinha que dar ponto, mas não precisou. Fui atacado dentro da orelha, mas não sei se dá pra ver, e aqui na mão, e o animal que me atacou é aquele que vocês amam, que vocês defendem com unhas e dentes, Frank, Jacob e Pepeu Potter, é isso? Eu fui atacado pelo Pepeu, não galera, brincadeira, mas foi cabeçudice minha mesmo, foi uma baita de uma burrice na verdade, é que eu tava brincando com ele, ainda tem mania de fazer cosquinha na barriga dele e tal, né? De fazer assim ó, sabe que nem você faz pra bebê dar risada? Então, só que eu ergui ele, pegando ele pela, aqui embaixo das patas de cima, eu ergui ele, então peguei ele tipo o Rafiki segurando o Simba assim, só que com a barriga virada pra mim, e fui fazer isso, mas é óbvio que o bicho ia assustar, foi cabeçudice minha mesmo. Então na hora que eu fui assim, ele assustou, mas ele bateu com as patas de baixo assim, pra ele sair correndo, e a pata pegou aqui, e pegou dentro da orelha, daí eu peguei e coloquei a mão assim, rápido pra tirar ele assim, daí eu acabei cortando essa parte, então o coitado do gato assustou, saiu pulando, mas por pouco não pega no olho, imagina se pega no olho, aquele coisa que sempre voa e voa fala, se pega no olho eu tava lascado galera, porque ó, foi aqui do lado, nossa foi, e ficou fundo aqui, tava aberto, não parava de sangrar, tá, não foi tão dramático assim, mas sangrou bastante, né, a Nata colocou um band-aid pra mim e tal, era a noite, né, falava, talvez no outro dia eu tenha que ir lá dar um ponto, eu não sei, eu tô pensando em colocar um esparadrapo só, mas enfim, parou, mas é isso, não façam, gatos não são bebês, tá, talvez eles assustem e arranhem sua cara, e o Frank ficou ressabiado o resto do dia, tadinho, ele achou que eu tava bravo com ele, ele não sei, o que ele tava pensando, mas ele ficava com receio de chegar perto de mim, ele pedia carinho, depois ele ficava meio longe, olhando com cara de tristão assim, daí eu ia até ele, não Frank, beleza, foi nada, não sei o que tem, agora tá tudo bem, tá tudo em paz, e eu quero mostrar uma coisa pra vocês no jardim, mas eu passei pela garagem e resolvi mostrar também, ó, faz o que, mais de uma semana que eu arrumei, ou faz quase uma semana, sei lá, mas ainda tá tudo arrumado, tô me sentindo orgulhoso, porque da outra vez, o organismo e a garagem duraram uns dois dias, porque eu vim aqui e bagunçava tudo, agora tá tudo arrumado, e deu certo, o... ah, o remedinho lá que passou pra tirar os insetos, lembra, o grilo barato, então deu certo, galera, deu certo, não apareceu mais nenhum, o que apareceu já tinha... o que eu encontrei, na verdade, já tinha passado 10 pra melhor, então... funcionou, aparentemente funcionou, temos uma vitória aqui, mas o que eu queria mostrar mesmo é aqui no quintal, e tá um frio, eu tava lá dentro no aquecedor, não me dei conta que ia tá gelado aqui, galera, mas tá uns 7, 8 graus, assim, até pra menos, tá gelado demais, e eu tô de camisa de pijama ainda. Eu queria mostrar pra vocês nossas rosas, que voltaram a nascer, eu sei que vocês gostam de atualizações sobre o nosso jardim, tal, então nossas rosas voltaram lá, galera, elas tão bem, bem bonitas, essa parte de trás aqui tá bem cheia, então elas voltaram a nascer firme e forte, aqui nessa parte também, né, na parte de cima, tá nascendo algumas outras de outras cores, não sei se tá conseguindo ver, mas tá, tá tudo dando certo, as roseiras tão, tão fluindo. Eu tava com um pouco de receio se elas iam nascer de volta ou não, porque não é meu forte, não entendo nada de jardim, nós fomos fazendo aquilo que nós tínhamos vendo na internet, seguindo a dica de vocês também, mas eu não sei se é por causa do que agora tava no... tá no outono, né, ainda não acabou o outono, daqui a pouco acaba, vai entrar inverno, mas tinha parado de nascer um pouquinho, falei, meu Deus, será que aconteceu alguma coisa, será que já era? No fim não, tá lá, bonitona, e agora eu vou subir, trocar de roupa, porque eu tô de pijama ainda, e a Renata tá acabando de tomar banho, pra nós batermos um papo com vocês sobre o que de fato é o vídeo hoje, mas sei lá, é legal essas atualizações, né, vocês acompanham nós aqui quase que diariamente, é, às vezes não tem um vídeo ainda, mas é quase todo dia tem vídeo, vocês estão acompanhando aí a reforma da casa, a construção, o jardim, eu acho legal essas atualizações, e como o jardim é uma coisa que vocês perguntam muito, eu achei legal mostrar as rosas como é que estão. E agora eu vou lá fazer um café e vamos conversar um pouquinho. Ah, e o café que nós estamos tomando agora é esse daqui, do Dunkin' Dunn's de Hazelnut, Hazelnut é avelã, é muito bom, geralmente nós tomamos um café que é de pumpkin, né, mas esse aí só tem na época do Halloween, como tá acabando outono, ele já sumiu da prateleira, então eu resolvi testar esse daqui, e muito bom, se alguém achar um café de avelã, experimenta que é muito gostoso. E eu não lembro se nós já mostramos pra vocês, mas agora nós temos um medidor novo, que ele cabe aqui, ó, duas colheres de sopa, que é um medidor do Mickey, esse, né, pegamos lá na Disney, e agora não erra mais, né Mickey, valeu pela ajuda aí, o café todo dia é gostoso, na medida certa, e ó, que bonitinho que é, combina com as coisas da nossa cozinha, né. Olá, tudo bem, gente? Apareci só agora que eu tava tomando banho. Tá? Tá, tava. Tô cheiroso. Nossa, demais. Passei aquele perfume que você me deu de dia das mães. Ô, louco, linda, linda e cheirosa. Galera, hoje nós vamos falar sobre preconceito com imigrantes, e alguns outros tipos de preconceitos que tem em qualquer lugar do mundo, aqui não é diferente, porque tem gente zoada em qualquer lugar do mundo, e nós resolvemos tocar nesse assunto, porque foi uma coisa que vocês perguntaram muito, pelo fato de eu ser brasileiro e morar nos Estados Unidos, então eu falei, ah, vamos conversar, porque se o pessoal tá perguntando, vamos falar um pouquinho, né. Como eu falei agora, preconceito tem em qualquer lugar do mundo, aqui não é diferente, né, tem pessoas boas e pessoas ruins, mas sim, nós já passamos por preconceito por ser brasileiro, né, nós vamos até contar algumas situações, né, mas eu acho que é principal delas, assim, que acontece sempre, sempre assim, mas com uma certa frequência, é o fato de quando as pessoas veem que você fala outra língua, e perguntam se você tá aqui, tipo, ah, chega num, sei lá, numa loja, e a pessoa, nossa, vocês falam diferente, que língua que vocês falam? Fala português, uma coisa que de, só de curiosidade, que ninguém sabe que o Brasil fala português aqui, é muito raro, quem sabe? Eu acho que é espanhol, e quando você fala português, eles acham que você é de Portugal, automaticamente, né, amor? Sim, e quando, daí eles falam, ah, que legal, Brasil, aquela média, assim, que eles sempre falam com qualquer país que você falar que é, daí eles perguntam, e você tá passeando aqui, daí você fala, não, eu moro, muitas vezes a afeição da pessoa muda, e quando você tá vindo passear, gastar dinheiro, né? Injetar dinheiro num país é uma coisa, agora quando você vem aqui pegar o lugar deles, porque assim, gente, tem muito americano, no caso, né, porque a gente mora nos Estados Unidos, que pensa dessa forma, tipo, ah, vai pegar meu emprego, vai pegar as minhas coisas, enfim. E daí eles mudam o tratamento com você, eles começam a te tratar mais seco, falam, ó, pra deixar claro, é meio óbvio, mas não é todo mundo, também não é a maioria, mas acontece. Aconteceu um caso de um conhecido nosso, por exemplo, que ele tava trabalhando e foi... Brasileiro. Ah, brasileiro, é, pra deixar claro, né? E ele foi servir um cara, e o cara perguntou de onde ele era, ele falou que ele era do Brasil, daí o cara respondeu pra ele, ah, legal, é bom ter gente pra trabalhar, pra servir nós aqui, enquanto nós nos divertimos, então, é o absurdo, é o absurdo, mas esse tipo de coisa acontece sim. Eu não conheço nenhum brasileiro aqui, gente, que nunca passou nenhum tipo de preconceito, ou brasileiro, ou mexicano, ou qualquer nacionalidade. Mas assim, né, gente, é que nem o Diogo falou, tem gente zoada em todos os lugares, né? No Brasil também aconteciam algumas coisas, por causa, por exemplo, a Helena, ela é asiática, então também aconteceu algumas coisas na escola, né, amor, que a gente tinha que ir lá conversar, então, porque às vezes alguém pode perguntar pra gente, ué, então por que que vocês estão aí? Porque tem em todo lugar isso, gente, a gente tem que saber lidar e tocar a nossa vida da melhor forma, né, amor? Com certeza, não é um fator determinante, eu tô contando com você, porque acontece, acontece. Acontece, às vezes, de você falar uma palavra com o seu sotaque, né, com o seu accent, que o meu pessoal fala, é assim que fala, amor? É, accent. É, accent. Por exemplo, uma vez nós passamos num drive, e eu falei que eu queria um toy, um brinquedo do McDonald's, assim, um toy, e a atendente, ela ficou fingindo que não tava entendendo, você sabe quando é de propósito, porque você pode falar toy pra qualquer brinquedo, é que eles falam toy. Daí ela fez, ah, a toy, tipo assim, querendo mostrar pra ele como falava, eu tava do lado, gente, daí eu fiquei, eu não acredito que essa mulher fez isso. E acontece muito isso, gente, tipo assim, às vezes você fala uma coisa que você acha que você nem falou certo, e a pessoa, quando a pessoa, ela tem uma boa índole, ela entende, não, olha, você nem precisa terminar a frase, mas tem gente que você fala, você sabe que você tá falando certo, só que você tem o seu sotaque natural, você não vem de outro país, e a pessoa finge que não entendeu, ou fica, tipo, hum, isso é muito chato. E isso acontece bastante, viu, gente? Isso acontece, principalmente em coisas que você tem que debater com a pessoa, seja por conta dela, ele começa a fingir que não tá entendendo o que você tá falando. O que todo mundo sabe que isso é mentira, porque se alguém chegar pra você em português, por exemplo, falar, pega um, bola, eu, você sabe que a pessoa tá pedindo uma bola pra ela. Não é assim que nós falamos, mas eu tô dizendo, é, você entende, você entende, não tem como falar que você não entendeu, se a pessoa chegar com poucas palavras e um objetivo direto, você entende o que ela tá falando. Às vezes só com uma palavra da frase você já consegue entender, né? É, então tem, e aqui nos Estados Unidos também, como qualquer lugar, né, tem outro tipo de preconceito com imigrante, é, é curioso falar, né, que no nosso caso nós somos duas pessoas altas que falam uma língua que não é comum deles ouvirem. Então, não é, é porque assim, pra ser sincera, o pessoal aqui tem bastante preconceito também com quem é latino, né? Então a pessoa que fala espanhol, é, que chega, tipo, a pessoa já, ah, o mexicano ali, não sei o que tem, eles têm uma certa rixa. Quando eu falei pro galera, eu vou pontuar várias vezes, como é todo mundo. Na real, aqui na Califórnia, tem muita gente boa, tanto é que aqui na Califórnia, gente, tem muita gente que é a favor de imigrante e tal, tanto é que o Biden ganhou aqui, né, o presidente atual dos Estados Unidos. Ele é democrata e ele ganhou aqui na Califórnia de uma forma esmagadora, eu acho que aqui é o estado mais, é, que defende os imigrantes, que defende a galera que é de fora, então aqui, de fato, é mais tranquilo que nos outros estados, mas não quer dizer que não tenha. Então tem uma rixa desse povo, assim, que o pessoal coloca como típico americano, né? Mas vai lá, amor, você tava falando da questão da gente ser alto e tal. Ah, é, e, então, a pessoa, ela não assimila com o latino, ela começa já e ela já joga automaticamente, se você é num país da Europa, que já me sou esquisito. Sim, eles sempre acham que a gente é europeu. E, gente, esses dias eu fui no médico e eu coloquei na minha ficha que eu era latina, aí quando eu fui pegar os resultados do exame, tava lá como, é, white, sendo que eu assinalei latino, né, amor? Sim, é. Eles, eles, eu até falei, amor, olha isso. Tipo, é muito bizarro, gente. É bizarro. É que o white, por mais que eu sou branca, gente, eu tenho nascido no Brasil aqui e eles já não consideram, né, amor? É uma coisa meio estranha, mas é, tipo, o branco do Brasil não é o branco aqui. É muito louco isso, mas acontece, tipo, eu só fui entender isso quando eu cheguei aqui. Sim, e tem aquele, e geralmente quem tem esse tipo de preconceito, esse tipo de atitude, é aquele que, vocês viram, que viralizou no TikTok, enfim, aquele tema o Karen, né, que o pessoal é Karen, né, eles já colocaram um apelido pra esse tipo de pessoa, né, assim, que tem esse comportamento, que não gosta de migrante, que vai lá, briga. Tem muitas vezes, você vê em muitos vídeos, às vezes a pessoa começa a discutir com a outra, ela fica, ah, eu não tô entendendo o que você fala, falha a nossa língua, você mora nos Estados Unidos, você tem que falar. Sendo que aqui, principalmente na Califórnia, ele é um recorte do mundo inteiro, tem imigrante do mundo inteiro, tem muito asiático, tem muito hispânico, europeu, canadense, canadense, fala inglês, mas enfim, esse sotaque é diferente, mas tem muito. Então, aqui ainda é um lugar bem privilegiado, mas acontece, né, e também acontece outros tipos de preconceito. Eles também tem rixa com o pessoal do Canadá, porque tem muito imigrante canadense aqui também, né. Nossa, muito, é. Eles também tem preconceito com canadense também, viu, gente, né. Esse típico americano, né. Tô rindo, gente, porque é muito idiota, né. É muita besteira, né, é muita besteira. E também tem outros tipos de preconceito, eu lembro da sua amiga lá, porque você até comentou. Ah, é verdade, gente. Eu tenho uma amiga que ela é americana, ela é preta, mas ela mora no Brasil. Mas ela, porém, ela nasceu aqui nos Estados Unidos, ela foi alfabetizada aqui. E teve uma vez que ela veio me visitar, né. Ela veio do Brasil e ficou lá em casa, quando a gente morava no apartamento ainda. E ela queria fazer compra e tal, eu levei ela em umas lojas. E aí a gente parou, vou até falar o nome da loja aqui, gente, que é bem conhecida, que não é uma loja cara nem nada, que é a Ross, né. Que é aquela Dress for Less, que é tipo, as roupas baratas ficam lá. E aí a gente foi lá pra eu escolher umas roupas. E aí, ela tava toda empolgada, né, gente. Ela tava viajando. Eu que morava ali já tava mais, né, acostumada. Eu tava prestando mais atenção no ambiente. Ela não, ela tava distraída. E aí, eu vi umas meninas assim, loiras, né, comprando, escolhendo uns vestidos desses de festa. Parecia essas coisinhas de baile, assim, sei lá, com lantejolo, umas paradas assim, com a mãe, né. E era tipo umas três meninas, quatro, por aí. E, nossa, eu contei pro Diogo isso daí, gente. Eu fiquei tão chateada. Eu não falei pra ela, né, porque, enfim, eu não sei se ela vai ver esse vídeo, né. Mas, enfim, como já passou bastante tempo, né, gente. Então, tudo bem se ela acabar vendo esse vídeo. Mas, na época, eu não quis falar nada pra ela, porque foi uma situação péssima. E aí, essas meninas, elas entraram. E aí, tinha uma senhora, branca, loira, também, na porta. Karen, total Karen, é. O Diogo não tava junto, mas você já sabe como é, né. Você já tá acostumado. Tava parada na porta. Aí, as meninas entraram. Mas, gente, elas estavam com muita roupa. Ela não contou uma roupa das meninas. Tipo, sabe, porque, assim, tem que fazer ali uma checagem de quantas roupas a pessoa vai usar, né. Pra não sair usando por baixo, enfim. E aí, essa minha amiga, ela entrou com dois vestidos. Ela pegou, era dois ou três. Ela pegou, olhou, aí ela contou de novo, aí ela contou de novo. E eu tava esperando ali, né, a minha amiga escolher. E eu fiquei observando, né, gente. E quando ela pegou e ficou contando, contando, tipo, meu, era pouquíssimas peças. Eu fiquei chocada, porque eu nunca tinha visto uma coisa assim. Eu tinha, fazia pouco tempo que eu tava aqui também. Eu nunca tinha visto uma coisa assim tão, sabe, na cara, assim, na minha cara. E, meu, eu fiquei muito chateada. Ela até perguntou, ah, não, aconteceu alguma coisa? Eu falei, não, não, tipo, estou com um pouco de dor de cabeça. Mas eu fiquei nervosa, gente. Fiquei muito nervosa, assim. Mas são coisas que acontecem, né. A gente também não... Não é porque a gente mora fora, eu vou falar, ah, é um paraíso. Que nem, vocês já perguntaram isso pra gente. A gente respondeu de uma maneira mais rasa, que é tranquilo. Porque, de fato, aqui na Califórnia é mais tranquilo, que nem o Diogo falou, do que em outros estados. Tipo, sei lá, Michigan, Texas. Apesar de Texas ter muito imigrante, tem muito problema lá. Sim, né. Mas acontece também, né, gente. Então, é isso. Esse tipo de coisa causa um problema, assim, contrário, que também nós presenciamos esses dias, né. Que é até curioso, né. Aqui tem a comunidade mexicana de imigrante, ela é a comunidade mais forte na Califórnia, né. O que tem mais é gente de fora do país, assim, predominantemente é mexicano. Apesar de ter do mundo inteiro, tem Little Italy, Índia, enfim, tem do mundo inteiro, Filipina. Mas é muito mexicano. E como tem essa rixa, que é esse tipo de pessoa, Karen, vamos chamar assim, com essa galera. Vocês viram, nós entramos numa loja pra comprar um balão de aniversário, né. Vocês viram, balão de aniversário. E era uma loja mexicana, tipicamente mexicano. O cara tava falando só em espanhol, como uma moça que tava lá. É um small business. É, small business, isso. E foi engraçado, porque, tipo, nós entramos, né, falamos, né. Tem esse lance das pessoas acharem que nós não viemos, né, não somos latinos, vamos dizer assim. E o cara tava com a cara fechada, tratando com educação mais seco. Porque ele perguntava em inglês, né, queria um balão de aniversário pra Renata e tal. Daí, aham, beleza, não sei o que tem. Ele tava atendendo uma outra moça mexicana, né. E eu fiz só uma pergunta pra ele ali. Ah, ela tá na frente e tal. Mas eu só tava perguntando se ele enchia os balões, na real. Eu não queria que ele enchesse o balão na hora pra mim. Porque aqui você compra o balão murcho. Olha os meus balões de aniversário, gente. Você compra o balão murcho sem pagar pra encher, né. Na América tudo você paga. Você paga até pelo ar a mais. Ah, da verdade. Então, mas enfim, amor, continua. Daí, beleza. Ela falou que a avó estava na frente, de fato tava. Daí começamos a ver as coisas, daí começamos a falar em português. Não, olha, amor, que legal isso aqui. Ela, ó, amor, que legal isso. Peguei um docinho mexicano pra gente experimentar, né, amor. O cara mudou. A hora que ele viu... Ele perguntou. Primeiro ele perguntou. Da onde que a gente era, né. Nós falamos Brasil, o cara mudou. O cara abriu um sorriso, porque viu que nós não éramos o americano que tava lá. Ele mudou. Ele deu o doce. O americano ele já sabia que nós não era, né, por causa do nosso sotaque. Mas de onde ainda tinha vindo? Isso é muito importante, porque ainda era latino tão quanto ele. E ele deu um sorriso, ele deu o doce pra nós, né. Ele deu o doce. Ele não cobrou o doce. E, tipo, isso aqui é muito raro, gente. Eu até dei risada quando eu entrei no carro de uro, porque... Aqui o pessoal não dá nada de graça, gente. Se for 500, os caras vão cobrar, né, amor? Sim. Não, eles cobram, eles cobram. E já aconteceu um outro caso também, também. Uma vez eu conheci um cara que era preto, conheci sem querer. E, beleza, por mais que ele seja americano, quando eu falamos pra vocês, vocês sabem muito bem que existe essa rixa aqui. Quando eu falei, ele tava sendo totalmente seco comigo, daí quando eu falei pra ele, daí ele percebeu que o sotaque era diferente, perguntou quando que era, eu falei que era do Brasil, automaticamente também virou. Ele começou a me tratar muito bem, ficou curioso, perguntou, deu risada. Sim, isso acontece muito. Em Vegas também, quando a gente foi viajar, que a gente pegou o Uber, né, amor? Sim. O rapaz também, quando ele viu que a gente era latino, ele já mudou na hora, que também era preto, então... Então tem essa rixa aí entre eles aqui também, né? Então, ah, outro caso, que é esse aí, eu acho que é um dos mais, assim, improváveis que nós achamos que encontrar aqui também, né? É a questão da tatuagem. Principalmente aqui na Califórnia, porque a Califórnia é conhecida pelo, tipo, pelo skate, pelas bandas de rock, pelas bandas punk. Principalmente pra mim, né? Sou mulher, gente. Pois é. É, principalmente pra mulher, né? Eu tenho bastante tatuagem, né? A não ser que você está chegando aqui no canal agora, só pelo meu pescoço já dá pra você ver, né? Mão, então eu tenho bastante. No Brasil, gente, é bem mais comum, por incrível que pareça. Eu achei que aqui ia ser muito mais comum do que no Brasil. Mas no Brasil, gente, eu sou de São Paulo, o Diogo também, então eu não posso falar das outras regiões, porque eu nunca vivenciei, mas estou falando ali de São Paulo, tá? É nóis. E lá, o pessoal não mede muito você, se você tem tatuagem na testa, tanto é que eu tinha bastante amigo, com muita tatuagem amiga, com muita tatuagem, eu nunca vi, tipo, óbvio que tem um ou outro que fica curioso e pergunta, é, o que que tá escrito aí? Mas é normal, né, gente? Não aquela coisa de olhar com cara de nojo, que acontece, acontece e os caras perguntam o que que tá escrito. E teve uma vez, eu até contei pra vocês no meu Insta, que eu tava na fila da Disney, num brinquedo, era o Peter Pan, e aí tinha um senhor, ele era bem alto, assim, loiro, velho, e aí ele ficou olhando pra mim na fila, que também já vou entrar nesse ponto de olhar, né, que é um saco isso daí. E aí ele falou assim, eu tava só eu e a Helena nesse dia, o Diogo chegou um pouquinho depois, que ele tá resumindo os negócios. Aí ele falou assim, o que que tá escrito no seu pescoço? O que que é isso? O que que tá escrito? Não, o que que é isso? O que que você escreveu a New Life Begins no seu pescoço? Mas sabe, gente, não era um tom de curiosidade apenas, era um olhar, você sente o olhar da pessoa. Quando você sente um olhar, você fica, ah, será que é isso mesmo? É, na maioria das vezes é. Tipo, você tem essa coisa já em você, de você, pelo olhar, sentimentos, tem que acreditar nos seus sentimentos. A pessoa perguntou, pra mim, eu falei assim, é uma música, que eu, né, porque isso aqui, de fato, é uma música, gente, que eu gosto. Daí ele ficou assim, eu falei assim, você gostou da música? Ou, você gostou da música não, você gostou da tatuagem? Eu devia ouvir a música, falei pra ele. Daí ele ficou meio sem graça, assim, né, gente, porque eu falo os bagulhos mesmo. Ainda mais quando a pessoa me encheu o saco, assim, do nada, eu falo mesmo. E aí foi, né, gente, só que eu fiquei meio chateada e tal, na fila, né, falei, ai, que saco, né, o cara depois ficou olhando, comentando com a mulher dele lá, e a fila era muito apertada um no outro, assim, então fiquei um tempo ainda com ele ali. Aí depois eu fui pra um outro brinquedo, daí tinha um outro senhor lá, que ele veio puxar assunto comigo também. Aí ele, ai, é, que língua que você tá falando? Eu tava falando com a Helena, daí eu falei, é português, né, eu já tava assim. Aí ele, ai, sério, eu tenho um amigo que é de São Paulo, eu já fui pra lá também, porque ele era cozinheiro, ele tava com a esposa dele. Aí ele ficou batendo papo comigo, tipo, outra perspectiva totalmente diferente desse outro cara. Então, assim, aí a gente também não pode que serviu de lição, porque foi muito, muito estranho. Isso foi logo que eu cheguei aqui nos Estados Unidos, tá, gente? Foi muito estranho e bom ao mesmo tempo pra eu ter essa noção que vai ter gente assim, mas também tem gente boa. Então, é normal, tá? Você não pode se abater. Se um dia acontecer isso com você aqui, é normal. Infelizmente, a gente viveu num mundo assim. Mas foi muita coincidência, porque, gente, foi um brinquedo em seguida do outro. No outro brinquedo já aconteceu isso de ter o senhor lá simpático. Tem bastante gente que é simpática, né? Mas o pessoal, agora já grudando um outro ponto aí, o pessoal mede muito mesmo, tipo, e comenta às vezes, olha mesmo. E quando você, mulher, fala outra língua, os homens olham muito ainda, né, amor? Tipo, no Brasil, eu achava às vezes que alguém tava me olhando, eu já ficava um pouco sem graça. Mas aqui, meu, o pessoal é muito cara de pau. Eles olham mesmo. Principalmente o homem. O homem é muito safado aqui. Olha mesmo, né, amor? Olha, eles veem que a mulher, ela fala outra língua, e os caras viram tipo... É. Teve uma vez, gente, que eles vão dar risada disso, que eu falei pro Diogo não sei o que, bunda. Virou um velho na hora, assim. E o velho, quando ele fala assim, é o que é típico americano. Eu falei bunda, é tipo assim, ele olhou na hora, assim, porque ele reconheceu a palavra bunda, gente. Mas o que esse cara tá procurando? Eu te orgulho tanto. O que ele tá fazendo? Porque, assim, fala, eu moro no Brasil. Onde é o Brasil, não sei. Mas se você fala bunda, é o cara sabe. O cara, olha, ele virou na hora, gente. Ele virou na hora. Foi um negócio que teve que acontecer sem graça, que eu sou da risada. Falei, o que esse cara tá procurando na internet, né? Sim, sim. Ah, só pontuar um negócio rapidinho, que falamos da Helena, tal, na escola dela, que como tem muita criança imigrante, tudo sempre foi muito tranquilo, tá? Nunca aconteceu nada, bem pelo contrário. A gente sempre conversa com ela, eu sempre pergunto pra ela, na real. E já vai aí uma coisa que a Helena, no Brasil, ela se incomodava, gente. Eu vou mandar o papo reto pra vocês aqui, que vocês estão ligados, que eu gosto de falar a verdade, né? No Brasil, a Helena se incomodava com o fato de chamarem ela de japa. De japa, né? Tinha até pessoas da família que chamavam ela também assim, e ela não gostava. Por quê, gente? Tem criança que não liga, mas ela não gostava. Ela nunca viu falando, tipo, ai, reclamando, tô chamando ela de japa. Não, é uma coisa dela. Ela não gostava, porque ela falava, mãe, eu não sou japonesa, eu sou brasileira. Então, ela não gostava que chamasse ela de japa. E isso é muito comum no Brasil, qualquer pessoa asiática, você fala, ô, japa. É uma coisa que eu já tive também, alguns conhecidos que não curtem, que ser chamado de japa, né, amor? Sim, então, se você faz isso, para de ser besta. Pare de fazer isso. Porque respeito individual da pessoa. Imagina alguém te chamar de brasa toda hora, só que você mora em algum lugar diferente, e você fala, ô, brasa, ô, Brasil, ô, brasa. Entendeu? Ia ser um pouco chato, porque você tem seu individual. Ainda mais uma criança em formação, ela vai querer ter o individual dela. É importante, gente, para o desenvolvimento da criança. Então, chama a criança pelo nome. Sim. Né, amor? E tem gente que não liga, mas muita gente liga. Então, não é frescura, gente. Tem muita gente que acha que isso é frescura. Não é. Acredite. Você só pode falar se é frescura ou não se você estiver passando por isso. Se você não tiver, você não pode falar. E a Helena, ela adora tudo que é do Brasil. Ela sempre faz questão de falar que ela é brasileira. Ela vê as coisas do Brasil, ela fica muito empolgada. Ela chora, gente. Eu vou contar um negócio agora. Ela não vai assistir esse vídeo. Ela não vai assistir. Ela chora toda vez que ela vê alguma coisa do encanto da Disney, porque ela achou que ia ser brasileira. Eu falei para ela, filha, eu acho que o filme vai fazer. Ela está bolada. Ela não quer assistir o filme. A gente queria ir no cinema ver. Ela não quer. Ou seja, não vai ter encanto nessa casa, porque ela vê uma watch da Vanas. Ela quer entrar mesmo. Ela já tem um milhão de chinelas. E é isso, gente. Então, ela tem decedência japonesa também, mas ela é brasileira, né amor? Sim. E ela, ah, eu sou brasileira, eu sou brasileira. Ela tem decedência japonesa, ela é brasileira e imigrante. Ela tem essa ciência. Eu sempre converso com ela sobre isso, para ela crescer forte, firme e bem orientada, né gente? Porque dentro de casa é uma coisa, fora é outra. É outra. Mas na escola, para a galera ficar tranquila aí. Aliás, no geral, o ponto final, assim, acontece em qualquer lugar. Se você for ver qualquer pessoa que mora em outro país, que é imigrante, vai falar que naquele país tem. Vai pontuar também que são poucas pessoas, não é a maioria, dependendo do lugar que você está, obviamente, né? Dependendo, pode ser que seja a maioria. No caso aqui, então, se é um fator determinante, não. Não é, tipo, claro que esse problema existe. E é um problema, sim, sendo pequeno ou grande para algumas pessoas, mas é um problema e ele existe. Mas, assim, é um fator determinante para nós aqui. É ruim, obviamente, né? Porque se é um problema é ruim, mas não é o que faz impedir as pessoas virem passear, virem morar aqui, virem morar em outro lugar. Não, ao meu ver, não. Mas acontece. É legal falar que acontece. É, quando você está viajando, talvez você não perceba, né? Mas você, quando você passa a morar no lugar, você começa a perceber. Mas, assim, a gente já viu vlogs de outras pessoas, né? Comentando sobre isso, que moram, assim, em imigrantes, né? E é bem corriqueiro. Eu nunca vi ninguém não passar por algum tipo de situação dessa, né, amor? Não, eu acho que não existe ninguém que acho que não passou. Seja o país que a pessoa tiver, né? Sim. Alguns mais, alguns menos, mas acontece e é um problema. Então, é legal falar sobre isso. Já que vocês perguntaram, né? Nem tudo é o mar de rosas. Tem? Não. Só outra coisa que eu queria... Só para concluir, né, amor? Que você falou da tatuagem. Que também ficamos impressionados. Porque no Brasil, muita gente tem tatuagem. Muita mulher tem tatuagem. É tão comum, né? Aqui, eles olham realmente estranho. E eles assimilam a coisas erradas, né? Tatuagem. Eles assimilam... Gangue. É. Eu só procuro uma palavra que o YouTube não vai brigar comigo. Mas eles assimilam a gangue. Eles assimilam a coisa ruim. Uma coisa que nós achamos que era um absurdo. É um absurdo, né? Porque isso aí, no Brasil e aqui, nós imaginávamos que tinha sido deixado para trás há muitos anos. Mas assim, né, pessoal? Não é todo mundo. Porque se vocês verem... Tem programas de televisão, shows sobre tatuagem, né? Miami Inc. Lembra? Marketing, essas coisas. Tem o LA Inc. LA Inc. Assim, tem bastante gente com tatuagem. Principalmente se você der uma banda lá em LA, você vai ver. Los Angeles. Mas assim, não é tão comum igual no Brasil. Geralmente são mais essas cidades grandes, né? Que tem. Mas no Brasil, qualquer lugar tem. Então, é isso, gente. Você quer pontuar mais alguma coisa? Meu Deus. É. Não que eu me lembro, amor. Igual assim o Gomes, né, gente? Galera, então é isso. Se vocês quiserem, assim, tiverem curiosidade de mais coisas em relação a morar fora do país, principalmente nos Estados Unidos e Califórnia, né? Aqui nos Estados Unidos é muito dividido estado para estado. Então, quando estamos falando da nossa experiência aqui na Califórnia, vale somente aqui, né? Outra pessoa pode ter opinião diferente. Cada um pode ter sua opinião e é isso aí, né? Cada um tem suas experiências de vida. Ah, eu só queria pontuar mais uma coisa. Aqui tem muitos americanos também que são muito gente boa. Na verdade, a maioria deles, né, gente? Vários ajudaram a gente, seja com informação, seja... Por exemplo, a primeira professora da Helena aqui, ela era uma senhora loira, loira, do olho azul, azul. E, tipo, meu, eu nunca vou esquecer dela. No final do ano, eu comprei um presente para ela, né? Falei para a Helena entregar, porque ela foi, tipo, muito essencial no desenvolvimento da Helena. A Helena ama ela. Ela sempre fala dessa professora dela, chama Zima. A Helena ficou com os olhos cheios de lágrimas. Ela adora ela, né? É, quando foi para mudar o ano, que mudou de professora, a Helena ficou mó chateada. Então, assim, gente, tem muita gente boa, muita gente legal. Os nossos vizinhos mesmo aqui são muito legais, né, amor? Muito legais, né? Então, é isso, pessoal. É isso. Vai ter gente boa e ruim em qualquer lugar do mundo. Erga a cabeça, siga a sua vida e não dê atenção para pessoas desse tipo. É isso aí. Galera, like, deixa um comentário aí com o que vocês querem saber mais sobre aqui nos Estados Unidos, né? Que nós chegamos em bate-papo. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo batendo papo também, eu acho que sim. É legal bater papo, né, amor? E é isso, galera. Se inscreva no canal, compartilha, porque nós estamos chegando a 300 mil inscritos. Se você compartilhar aí com pelo menos 300 mil pessoas, é certeza que nós vamos chegar nessa marca. Então, se você puder dar essa força para nós... É isso. Já falou para deixar as perguntas? Só que essa luz está forte nos meus olhos, eu fiquei meio tonta. Falei, minha filha. Deixa as perguntas aí. Deixa aí, meu amor. Ai, não! Eu peixei no meu ouvido. Ai, tadinha. Ai, está pitando. Ai, desculpa. Tá, gente, vamos embora. Eu já estou surda mesmo. Galera, então é isso. Tchau. Tchau.